E aí galera, tudo prazer? Aqui é o Anel e mais um videozinho aqui com a nossa série de Forza Horizon 3, Blizzard Mountain, online, na verdade não é mais um video, não é o primeiro video que a gente tá trazendo aqui online, então caiu aí Rally S2, vamos ver o que a gente tem pneu pra neve, a gente vai ter aqui o Twin Mew, e sem dúvida alguma Polaris, né, isso aqui tá bem mais caro, apesar de ser um S2 meio bosta, vai pra Rally sem dúvida alguma, isso aqui seria a melhor escolha, né, vamos a trazer então o primeiro video online da Blizzard Mountain, vamos ver como é que funciona o online aqui, aquele detalhezinho, né, de começar com Rally, que não é o meu forte, e Blizzard que eu não conheço também, os circuitos, né, que tudo é novidade pra gente, mas tá de boa, tá vamo, Torcer pra que a galera não saia E Partir, ó, até o momento temos 6, né, nossa, já estamos no meio de uma levada, assim Nossa, não dá pra enxergar nada praticamente Uou Caí no meio das pedras, não zerou os pontos, muito bom Nossa, literalmente a visibilidade tá muito baixa Cadê as estradinhas? Ah, zerou Oxe, o bicho vai capotando aqui agora até lá embaixo Tá no meio de uma montanha mesmo, né Tem uma plaquinha de experiência aqui, ó Nossa, arregacei a plaquinha de experiência Será que conta pro online? Se contar é sacanagem, né Vamos ver A gente fez 1580 Vamos ver se contou Nossa, contou Caraca, que sacanagem A gente era pra tá na quinta colocação Disparamos pra primeira Nossa, pra aquela logo uma placa de 20 mil, mano Que sacanagem Pronto, ganhamos o campeonato Qual é que é a chance dos caras conseguirem alcançar? Porra, sacanagem Eu não sabia disso Circuit de Rally no parque de ski Não sabia disso Pô, agora trollamos o campeonato, né Até que agora, por obrigação, ganhamos os eventos Porque o campeonato a gente já trollou Pauler Centenário e Porsche Nossa, os caras vêm com carro baixo mesmo Pra ralisão Vamos ver quem vai levar melhor, né Com certeza o Pauler deve levar melhor, né É o carro Um dos mais preparados, né O nosso dele Apesar que tem o outro lá A cara tá com carro igual o nosso Mas tô lá pra trás, ó Quanto é que um dos caras que eu tava fazendo os eventos Era tudo com o Pauler, né Que era bem mais garantido do que esses outros aqui, ó Mas esse aqui, S2, ficou show de bola Ela seguradinha Jogar pra dentro Segurar, manter e vambora Ah, a gente conseguiu uma vantagemzinha já pro segundo colocado, hein Isso sem dúvida é muito bom, né Nossa, eu quase perdi o ponto de controle, hein Agora a gente tá fazendo uma pontuação boa ainda, né Bom, só uma dos centenários que pulou fora Torço pra que ninguém saia mais fora E esse circuito aqui a gente conhece, né Eu fiz na campanha, então Esse aqui Já tá decoradinho já Vamos ver os outros Eita Zarei os pontinhos Entrei muito forte no jump E tá lá, primeirão Primeiríssimo disparado Aí vem o Pauler em segundo Porschezinho Porra, Porschezinho tá ainda melhor do que o Truck Porra, esse Truckzinho tá com um carro igual a nós, né Ele tinha que tá aqui junto com a gente E aí, vamos terminar ou vai tomar o NC? Centenário, sei que não termina E... E o Truck também não Então os dois acabaram tomando o NC E um pulou fora, né Com isso ficou só cinco, porra Campeonato Vamos torcer pra que tenha entrado alguém aí Enquanto a gente estava nervendo Eu não gosto de postar vídeo com... Com pouca gente, assim Que ainda não tem graça Não tem aquela rivalidade, aquela emoção Então aqui é foda que é um vídeo perdido também, né É, saiu um, entrou um Entrou outro Baller aí Vamos torcer pra que ele fique E pra que entre mais Nossa, muito roubado A gente tá com 33 mil pontos de experiência Os caras devem ficar olhando assim Porra, que hacks maluco o Zoe Eu não sabia que as placas contavam, não Dá até pra gente aproveitar E pegar as placas tudo, né Tipo... Ah, tem aqui, ó Ah, não dá pra colocar marcador É óbvio, né Que ele vai pra... 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 Pro braço dever, hein Então assim, como a gente já trolou mesmo Nesse aqui Já vamos pegar logo todas as placas Aí depois na campanha também A gente nem precisa pegar Então pegamos aqui agora Quando for seguro Dê meia volta e retorno Vou dar mais uma plaquinha aqui Plaquinha de mil, beleza E aqui a plaquinha de cinco mil Vamos ver se tem mais alguma plaquinha por aqui Tem mais tá longe a próxima agora Tem lá próximo, lá o local do evento Vamos lá, vamos tentar pegar É, não vai dar tempo não Em 400 metros, curva à direita É, ou dava, né Não, dá sempre Cheguemos 2530, mais as outras plaquinhas, né 42 mil Opa, entrou mais um aí, hein Sete Uma sexta elemento É, sem certeza que os caras devem estar xingando muito Tipo, caralho, como é que esse cara tá com 42 mil Foi mal, galera Não foi por querer Mas já que eu peguei logo uma de 20 mil Se eu tivesse pegado uma de mil e cinco mil Que nem eu peguei agora, beleza Mas eu peguei logo uma de 20 mil Aí não tem como Circuito de rali do Do lago gelado Do lago congelado É difícil isso aí, hein Bom, vamos lá Na segunda colocação Corridinhas de equipe Estamos na equipe azul Quatro para o lado vermelho E três para o lado azul Lado vermelho tá carregado de bowler, hein Tem dois bowlerzão lá Não, a gente assumiu a conta Vamos ver se esse novo Ih, já pulou fora a unga Já fala assim Ver se esse novo bowler aí Vai dominar Ou vai chegar próximo aqui Para brigar com a gente, pelo menos Segurada para não se perder É isso, literalmente É rali, rali, né Uou E rodamos A gente rodou Mas ainda conseguiu se manter Aqui na ponta, hein Não só se manter na ponta Mas a pontuação É, agora eu vou bater Vai zerar, quer ver? Não consegui segurar, hein Caramba Para essa aqui eu estou afiado, hein Aí, contou os pontinhos Beleza A gente é representando a equipe azul Só tem nós e o último lá Para representar a equipe azul E outro pulou fora Faz isso não, galera Não vamos pulando fora, não São três voltas Estamos no finalzinho Estamos na metade da segunda, né Segura para não rodar dessa vez Opa, tem a galera entrando aí, ó Que bom Opa Ah, já saíram já Então a galera está entrando Tipo, eles não estão participando Do evento, né Estão lá, tipo, na espera Desse evento acabar Mas entraram e já saíram já Tem a vez que a galera não gosta de ficar esperando, não Tem que entrar e tentar entrar em algum evento É, foi bem tranquilo aqui para a gente na ponta, né Não teve nenhum momento que a gente sofreu ameaça, não No comecinho a gente ultrapassou o balde E seguiu em frente Teve aquele momento aqui que eu quase rodei, né E a galera deu uma encostada Mas foi só uma encostada, né Não foi aquela ameaça de Veio para ultrapassar nem nada, não Olha lá, primeirão Bem tranquilinho Sem esforço Oh, centenário em segundo, hein E aí os dois, Bowler e a sexta elemento E a equipe azul só é o ponto E A sexta elemento Vai chegar na última colocação Pulou fora, um da equipe vermelha e outro da equipe azul Quase, quase tomou o ANC, hein E o resto tomou o ANC A sexta elemento e talvez esse último Bowler ali Não sei se foi ele que passou aí no finalzinho 14 mil crédito E 23 mil de experiência, hein Nossa, a gente fez muita habilidade de corrida limpa Com isso, só aumentando ainda mais a vantagem, né A mesma se eu não tivesse pego as placas No total das placas que eu peguei dá 26 Se eu tirar os 26 Se eu tirar os 26 Eu estaria ali com 40 38, 39 mil Só mais um pulou fora Não, galerinha Fica aí Não vai embora, não Tô gravando A plaquinha de experiência aqui na frente Claro que eu vou pegar ela, né Acho que tem outra ali em cima Tem ali em cima Vamos ver se dá tempo É, pode até ser que dava Mas agora não vai dar mais não Estamos chegando Estamos chegando Ah, não deu Falta um tiquinho de nada pra gente chegar na placa 71 mil Vamos embora para mais um evento Ali pelas ladeiras inferiores Vamos largar então na quarta colocação Agora não é corridinha de equipe Cada um por si Então vamos Ah, meu Ah, bom Pensei que eu queria pular fora Nossa, galera Não freia, né Pra que frear Caramba, tô gostando de ver Essa sexta-se-se-se-elemento, hein Tá quase que Afundando ainda a neve Oh, amiguinho Sem mal, amiguinho Agora meio que trollei o cara O cara mesmo, né Caramba, fiz tudo errado Caramba, fiz tudo errado nesse, hein Bora lá, recuperar Essa parte aqui é escorregadinha demais O carro só patina 60% já, praticamente 60% já, praticamente ука, com freaking Não, pra ver Ante Não Agora são os dois bá what L Heroes Um dos bá Ah, vai capotar Ué, o primeiro também capotou? Caramba, o primeiro também capotou Será que a gente passa? Será que a gente passa? E a gente passa, primeirão Caramba, o primeiro também capotou e eu nem vi Pensei que ele tinha disparado lá na frente Ou ele perdeu o ponto de controle, né? Que ele apareceu atrás de nós E aí no finalzinho ele vacilou Com isso a gente leva melhor Sexto elemento Vixinha deve estar patinando até O ballerzão ali No drunk alguma coisa Merecia a vitória, né? Errou logo no finalzinho Essa aqui foi mais divertida Foi mais disputada Passa só 8 mil de experiência Bem pouquinho E continua só o 5 no campeonato Vamos ver se entra mais alguém Eu acho difícil Eu no último evento já Em 200 metros Curva à direita Chance baixa Curva à direita Deixa eu ir pra trás Tem uma plaquinha de experiência Vou ir atrás da plaquinha de experiência Eu só tô fazendo isso, galera Porque eu peguei a primeira lá de 20 mil, tá? Não vou ficar fazendo isso todo o campeonato não É que eu não sabia que realmente acumulava Aí como eu peguei aqui Ela acumulou Agora eu tô aproveitando pra pegar logo tudo Pra depois não ter o risco de sem querer Acabar pegando uma aí, né? Tipo, já coletar logo todas do mapa Pra não ter esse risco depois Acho que é seguindo aqui, né? Vai ter uma outra lá na frente Fazendo isso pode até ser que o pessoal saia, né? Porque olha assim, pô O cara nem começou o campeonato Tá com tanto ponto assim Pra que eu vou continuar, né? Não vai ganhar Tudo bem que A grana que o campeonato dá Não é quase nada, né? Mas, mesmo assim, tem gente Não gosta, né? Eu não gostaria Como eu já fiz na primeira Deu merda, né? Tem um peito pra quem já tá cagado E agora as outras placas Só lá em cima É, o resto das placas Tá tudo lá em cima Pior que é justamente lá Onde a gente tem que chegar Por incrível que pareça É justamente pra lá Vamos ver se a gente consegue Chegar lá e pegar mais alguma Dessas placas Acho que não Porque o pessoal já tava bem próximo, né? Ah, não vai ficar dando volta, não Tô com um carrão desse A gente A gente sobe reto Recalculando a rota Em 200 metros Curva esquerda O negócio que eu ficar fazendo Zigue-zague pra subir montanha A gente sobe montanha assim, ó Esses carros aqui tem uma potência, né? Absurda E aqui ainda vai dar tempo, hein? Em 200 metros Curva esquerda Ainda vai dar tempo Da gente pegar as plaquinhas aqui, ó Curva esquerda Nossa, é que os caras Vão ficar muito putos, mano Às vezes com, sei lá 200 mil pontos Tem mais outra plaquinha ali Vamos que dá Vamos que dá Será que vai dar tempo? Ah, caramba Mas acho que ainda dá É, faltou mais o que? 4 plaquinhas Faltou pouquíssimas plaquinhas aí Pra gente matar logo isso Nossa, 121 mil Caraca Acho que a única vez que eu vi Tanto ponto assim Foi com o Forzaton Algum evento do Forzaton lá Que você ganhava experiência As outras fica pra gente pegar na campanha Ali extrema até o topo da montanha O evento 4 de 4 Corridinhas de equipe Equipe vermelha e equipe azul A gente tá lá ganhando a 4ª colocação Vamos Vamos Quase perdeu o ponto, hein? Eita, o Balder ficou Segura Segura, Descidona Wow Nossa, passei os dois no Jump Passei os dois no Salto, hein? Para de disparar, mano O que você tá reclamando? Eita, eu tô errando macho Eu tô errando tudo Do nada Eu coloquei uma primeira Cuidado aí, amigo Por incrível que pareça Esse carro aqui Ficou muito bom pra rali Até eu tenho dificuldade com rali Tá bacana jogar Vocês podem ver que eu não tô fazendo tanta cagada Naqueles Jump Cair com o carro com a direção toda torta Capotar quase todo Jump Claro que não é muito Minhas habilidades, né? O carro que ajuda muito, né? Claro que eu devo estar um pouquinho melhorzinho no rali, né? Mas Não é tudo isso, não Uou! Aí, ó Falando minhas habilidades Ó, vamos capotar Vale Não só capotamos Como zeramos Nosso pontinho Cadê a galera, meu? Ah, começou a nevasca bem agora Nem vai dar pra ver a galera Queria ver a galera Tudo capotando ali também Com certeza A maioria vai capotar ali também Aí chegou o Bowlerzinho em segundo E em terceiro vai chegar o Subaru Ou outro Bowler? O Subaru Claro Aí o Bowler em quarto E a sexta elemento Será que termina? Terminou Mas se eu não tivesse parado A sexta elemento Tinha tomado a DNC, hein? Mas é da minha equipe também, né? E bem aqui no último evento Começou essa nevasca, né? Bom Deu pra gente conhecer aí Mais ou menos Como é que funciona o online Aqui no Na DLC da montanha Que nem eu falei Da experiência lá Não vai se repetir Isso não vai acontecer novamente Foi só dessa vez mesmo Mas mesmo se eu já não tivesse pego A gente tava em primeiro É isso aí, galera Vou ficando então por aqui A gente se vê aqui Nos próximos vídeos então Um forte abraço Falou E até mais